Reforço importante na produção de vacinas contra a Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz recebeu neste fim de semana mais uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo. O insumo chegou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Essa entrega permitirá a produção de cerca de 10 milhões de doses de vacina AstraZeneca Oxford no Instituto de Tecnologia em Biomanguinhos, no Rio de Janeiro.